Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, vamos tentar ali né, fazer umas subidinhas aí de troféus Já que hoje é o último dia para conseguimos subir troféus aí nesta linda e maravilhosa conta nível 9 e mais gemada de todo o Crash E vamos fazer, é o seguinte, esse vídeo provavelmente vai estar sendo a segunda que meu computador está arrumando Então enfim, pra mim hoje é domingo e enfim, vamos puxar algumas batalhazinhas aqui pra ver como a gente se sai, vamos lá Bom, só pra começar, aquele nível 1 que você não respeita, aquele nível 1 ó, aquele nível 13 que você não respeita Vamos ver como se sucederá esta parada contra essa criança, beleza Já começou no coletor, eu também comecei no coletor né, porque é muito importante a gente ter vantagem Ok, gigante nível 10 Gigante nível 10 galera, não é o maior dos meus problemas, a gente tem que ver o restante das cartas dele Se ele é nível 13, provavelmente ele tem algumas cartas maximizadas, não sei, vamos ver também Ele pode ser, tá, Barbar nível 12 Ele pode ser uma... um nível 13 fake Joguei o cemitério aqui pra segurar e as flechas agora Que provavelmente vai conseguir segurar essa parada toda Aí vocês vão falar, por que você jogou a gangue mano? Mano, joguei a gangue porque eu queria deixar minha mosqueteira viva Pra gente tentar dar alguns danos ali, ele já tá colocando mais um coletor Então é muito importante a gente conseguir colocar mais um coletor também E é o seguinte, eu vou tentar sair pro lado direito Se eu conseguir jogar o meu gigante do lado direito Junto com a... como é que chama? Com o meu cemitério, tá, não vai dar certo Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do lado esquerdo Era pra eu jogar do lado direito Pra ir junto com... é... cemitério E tentar pelo menos... putz, balão Meu Deus Tá Vamos fazer o seguinte aqui agora então, mano Vamos tentar segurar esse lado direito aqui Provavelmente do lado esquerdo a gente não vai fazer nada Porque o cara ainda botou uma torre inferno desgracenta ali Botar um mago elétrico aqui Vamos ver o que que vai dar, né galera Tá difícil, tá difícil O cara ainda tem torre inferno Eu tenho que avançar com o meu gigante E o meu mago elétrico, mano E ele deu bastante dano ali naquela torre ali Só com o balão Tá, chegamos ali na torre dele Ok, barulho nível 12 de novo E a única coisa que eu tenho pra defender aqui É... é a bruxa sombria Vai você mesmo, querida Vai você aí, vou jogar o gigante agora Porque... Porque, né, tentar segurar a bruxa sombria viva Vamos ver o que a gente consegue fazer de bom aqui, hein galera Jogar o cemitério aqui, ó Porque ele vai... ah, sabe Ele ia jogar a torre inferno, sabia disso Mago elétrico aqui Será que vai dar bom, mano? Deixa eu ver se vai dar bom Cadê a flechinha? Vem, flechinha, vai Ih, moleque Eu acho que agora ele deu uma enrascada, hein Eu acho que agora o cara se enrascou legal, hein, mano Ih, querido Já vai mais um gigante aqui, ó Ih, querido Ih, querido Ih, meu Deus do... Só chora Só chora, né, querido Só aquele choro lá Show de bola Só chora, nega Nega Meu Deus Esse nível 3 era papapapapapai, hein Papaya Bom, bora puxar a nossa próxima partida Agora estou aqui Nesse lindo computador Vou jogar no computador Porque meu celular está com pouca bateria Então vamos jogar aqui Na humildemente no computador Ah, bom Falei, amo Vamos lá Vamos esperar ver o que ele vai fazer E aí, Xing E aí, Pastel Ok Já que a gente não tem Quando o cara joga coletor Eu gosto de jogar coletor Se o cara... Se eu não tenho coletor na mão Eu costumo fazer meu combo aqui Então o que eu vou fazer? Eu já saí com o gigante Eu vou colocar a bruxa sombria agora aqui E vou sair Com o... Meu Deus do céu Provavelmente é deck de 3 mosqueteiras E arite de batalha, galera Bora botar um cemitério aqui Eu ia colocar outra coisa Mas... Cadê a flecha aí, ó A gente não está com flecha na mão A gente não tem nada, velho A gente está uma merda Tá, bora jogar gangue aqui Para segurar Para não tomar muito dano Tá, o importante é que a gente conseguiu Segurar o avanço dele também Para o lado direito Ele jogou a horde A gente conseguiu matar Ele jogou as 3 mosqueteiras ali A gente conseguiu matar também Está valendo Vamos colocar o coletor agora em campo Beleza Já que ele jogou o coletor Eu sempre tento jogar o coletor Ao contrário do que o meu oponente joga Porque agora eu vou sair do lado esquerdo Com o meu gigante E vou colocar o cemitério ali também Se o meu cemitério não... Não conseguir derrubar a torre Pelo menos Se ele derrubar o... Como é que fala? O coletor do cara Já está valendo Porque daí a gente já fica na vantagem do elixir Bora a bruxa sombria aqui também Padrão, galera Igual eu fiz O mesmo combo Eu sempre faço o mesmo combo Desse deck, mano Tá, agora... Agora... Agora zedou a marmita da farofa, hein Tá, vamos jogar cemitério aqui Vamos jogar gangue... Meu Deus, fodeu, tá Vamos jogar gangue aqui Ver o que a gente vai fazer Mas eu acho que a gente vai perder Aquela torre ali O que é essas travadas Que está dando aí, pai? Travar não, querido Assim, você me ferra Ok Eu acho que a bruxa sombria Vai levar aquela lá Hum... Beleza A bruxa sombria vai levar aquela lá A gente já está com o coletor ali, ó Para conseguir mais uma vantagem de elixir Beleza Com essa vantagem de elixir Vai ser show para nós Gigantão aqui embaixo Do lado direito E a gente vai tentar avançar Para ver o que vai rolar Não sei se vai dar bom, hein Xuxar na mente Não xuxi vai dar bom Ok Eu fode essas três mosqueteiras dele Tá me lascando, mano Mosqueteira aqui Vou botar um cemitério Provavelmente ele vai levar Minha torre do meu lado Vai levar minha... Ô, meu Deus do céu Sai, querido Minha torre do lado esquerdo Ali também Eu não tenho nada para defender Se eu jogar o zap ali O meu mago inédito Vai morrer rápido E eu não consegui derrubar A torre da direita dele Que eu estava com um combo muito forte Ok, beleza Fazer o que? Paciência, né? Eu vou tentar fazer aquele combo Padrão de gigante Com a... Como é que fala? Com o cemitério Vai, 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 filho Vai, filho Vai, gangue Cadê a flecha? Flecha, flecha, flecha Vai, 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 vai Flechei ali Será que vai dar tempo? 3, 2, 1 Meu Deus Meu Deus do céu, mano Deu tempo e é 3 É 3? É 3, mano? Pum Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Na moral, merece o like de vocês Porque, caraca Para, mano Para, para, para Meu Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro Sinal vermelho Parou Como? Mano, na moral Na moral Neste vídeo Vocês viram Um nível 13 Sendo destruído Vocês viram Uma puta de uma virada Mano, na moral Eu quero like 50 milhões de likes Porque essa virada foi épica E a gente ganhou um baú Super mágico Mano, ganhamos um baú Super mágico Oh My Fucking God I love you Baú super mágico Oh Shit Meu Deus do céu E logicamente eu vou Guardar esse baú super mágico Para quando lançar A nossa linda tropa aqui É A nova A nossa nova Tropa lendária Né, galera Enfim Bom, galera Mas esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se você é novo no canal Já seja bem-vindo Meu querido Já se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo Né, se o YouTube te notificar Ou não Mas pode entrar todo dia Que teremos vídeo E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui